Fala galera, TV Palmeiras Show, aqui sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Muito dinheiro! Benfica quer pagar 777 milhões por Danilo do Palmeiras. O Palmeiras está devagar no mercado do futebol quando o assunto é contratação. O clube até agora não confirmou nenhuma nova contratação, e o discurso da diretoria é que todos os aspectos estão sendo analisados e não existe nenhum tipo de negócio descartado. A Abel Ferreira compactua com essa filosofia e não faz nenhum tipo de pressão para novos reforços. Em 2023, o Verdão irá aproveitar muitos jogadores, destaques da base. Por outro lado, vale pontuar que o Verdão conseguiu diminuir a folha salarial com a saída de Jorge, também com a provável venda de Merentiel, abrindo inclusive, vaga para a chegada de um novo estrangeiro. Leila Pereira deixa os planos todos nas mãos do diretor Anderson Barros. Ainda sobre saídas no palestra, quem vem ganhando realmente força para ser vendido e isso, ao que tudo indica, acontecerá em breve, é do volante Danilo e o futuro pode não ser o Arsenal. Tudo porque o Benfica entrou muito forte na disputa para contratá-lo, e vai oferecer 777 milhões pelo jogador. Segundo a imprensa de Portugal, o Benfica entende que o Danilo pode ser o jogador ideal para o time. O interesse do Benfica no volante palmeirense foi primeiramente informado pelo comunicador Diego Firmino. E você torcedor Alviverde, o que acha? O Palmeiras deve vender Danilo para o Benfica? Deixe sua opinião nos comentários.